Meditações Diárias É uma alegria compartilhar com você, nesse dia, a palavra das senhas indicadas para hoje. E um dos textos é de Jeremias 31, versículo 18, que nos diz Converte-me, serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. E no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, Jesus disse a Tomé Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Quantas vezes duvidamos da presença de Deus em nossa vida, quantas vezes duvidamos do agir e do poder de Deus em nossos dias e também duvidamos em muitos momentos da sua palavra. Nem todas as pessoas conseguem aceitar que os relatos da Bíblia são reais. E um desses relatos é a ressurreição de Jesus. Mesmo para quem viveu naquela época, foi difícil crer. Hoje, é muito importante termos registrados na Bíblia essas reações de dúvida, pois elas servem de consolo, fortalecimento para a nossa fé e esperança em Cristo. Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos. Eles precisavam dessas experiências para crer e ter a fé fortalecida. Jesus tinha anunciado antes que morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Assim, a sua aparição visível era a prova de que a sua palavra sempre se cumpre. E que, por isso, quem crê nele pode ter a certeza também em relação a todas as outras promessas de Deus. Tomé não está na primeira aparição de Jesus. E é a palavra dos demais discípulos que eles trazem, não convence em Tomé. Ele queria ver, queria tocar no seu Senhor para acreditar. E Jesus atende o pedido de Tomé, mas ele deixa um alerta. Melhor ainda seria crer sem ver. E esse é o nosso desafio. Crer sem ver. A fé que agrada a Deus é a fé que não duvida de que a sua palavra é a mais verdadeira que qualquer coisa que se possa ver com os olhos, sentir e compreender. Também nos é dito que feliz é aquele que não precisa ver para crer. A fé que agrada a Deus crê em sua palavra, mesmo quando aparentemente sobram motivos para duvidar. Você confia e crê na palavra de Deus? Que Deus, em sua graça e amor, nos conceda a crer em suas promessas. E que Ele, assim, nos abençoe. Amém. Meditações Diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.